Já a Piscano tá gravando, salve salve, boa tarde, boa tarde, vamos lá dar um rolê nessa S1000RR Ano 2022, fizemos a troca do escapamento do coletor original por um coletor Atala Que nada mais é do que a cópia desse escapamento, ele sai igual aqui, 2 e 2 E se junta aqui, e sai aqui com o encaixe para a ponteira original, qualquer uma delas Então é assim, com a eliminação dessa peça você ganha aí de 5, você perde né, de 5 a 6 quilos E mais, ganha aí de 6 a 7 cavalinhos, 8 cavalinhos de potência pela Tá no modo foguete, Saulo? Meio tirando isso aqui na pista, mano Tomara que esteja saindo o som Porque Ultimamente estamos com probleminhas De som Vamos lá Tito Eita noz A moto do homem tem 3 mil km É novinha Ela tem que ir Shifter Está no modo foguete Vai Salve salve rapaziada do posto Tome de pipoco Lindo esse som Então temos a venda no site Só pedir Chama Caralho Está vendendo Esse Esse Caceta mano Levanta demais A frente O que é isso Valeu 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 Obrigado Obrigado Vamos lá Vamos lá Caralho mano Caralho Caralho É muito forte Muito Do fortão Será que é o dono da moto? Ele está com uma Audi Dessa daí Muito trânsito Muito trânsito Mas muito trânsito Pode arriscar O brasileiro é muito alto Ah mano Aê sim hein mano Agora eu vou mostrar Agora eu vou mostrar para vocês O escapamento Com ela parada Se liga só No som É isso Linda 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 É isso aí Obrigado Obrigado Até o próximo vídeo Se quiser já posicionar a carretinha Né A hora que ele chegar Põe ela em cima E você está badando esse rabo aí Para mim Porque seu cachorro É um safadão Ah Espero que tenham gostado Fica uma peça muito bonita Olhando assim Original Seu guarda Não fala nada Ponteiro original Não pega na carenagem Está tudo justinho Tudo certinho É um belo escapamento Belo A gente vende bastante Dessa peça Então valeu Obrigado Obrigado pela confiança Pela atenção Até o próximo vídeo